A Rosa não quer ser mais rosa Vestiu-se de mal o que é Porque uma rosa sem amor Não tem perfume de flor E morre ao nascer Porque uma rosa sem amor Não tem perfume de flor E morre ao nascer Quando vires o mal me quer Que só sabe o que é bem querer Sabe que tem coração de rosa Que tem coração de rosa Que não deixa de bater Sabe que tem coração de rosa Que tem coração de rosa É andar até morrer Oh Rosa se queres ser rosa Deixa-te estar em botão Aberta cai em teus folhas Aberta cai em teus folhas E assim fechadinha não Aberta cai em teus folhas Aberta cai em teus folhas E assim fechadinha não Quando vires o mal me quer Quando vires o mal me quer Só sabe o que é bem querer Sabe que tem coração de rosa Que tem coração de rosa Que não deixa de bater Sabe que tem coração de rosa Sabe que tem coração de rosa Que tem coração de rosa Que quer amar até morrer Aberta cai em teus folhas Aberta cai em teus folhas